Ô, tchê, 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 rapaziada, mano, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Dada Hornet, rapaziada, e estamos aqui na fazenda Blackstone. Mano, a gente tá nessa incrível fazenda aqui. E, mano, hoje o bagulho tá correria, papai. Hoje, o espião, o caseiro tá trabalhando, mano. O rei do gado mandou todo mundo pintar uma casa pichada aí. E, velho, vocês sabem que eu sou o mestre das trollagens, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Eu montei esse narguilha aqui, que é extremamente proibido aqui na fazenda, tá ligado? Pra irritar os meus amigos que estão pintando a casa do caseiro. Rapaziada, eu não sei se vocês viram, mas olha o que o Renan falou no primeiro dia de mandato dele de caseiro. Primeira regra aqui, primeira regra. Sem narguilha. Eu mando, né, boto? Como que é? Você manda em tudo. Vocês escutaram bem? Eu escutei. Só ele escutou? Sim, senhor, senhor. Então é ele que manda aqui embaixo. Obrigado, obrigado. Só o seu serviçal. Não, isso aí eu tô com o seu, pai. Isso aí é nóis. Que delícia, eu mando o meu serviço. Aqui na parte de baixo, zero narguile. Uhul! Zero narguile. Da zero hora até 11h59. O quê? E eu também perguntei pro Boto se ia poder narguile na hora do almoço e ele não deixou. Só falou depois das 6h, na hora que tudo aqui na fazenda acabar. Então, rapaziada, narguile, a luz do dia é extremamente proibido. Então o que eu vou fazer? Isso mesmo que vocês estão imaginando, mano. Eu vou montar um roche dentro da casa do caseiro. E, mano, vamos ver quanto tempo levam pra me descobrir e o que a rapaziada vai fazer. Irmão, eu quero guerra! Guerra! Aí, rapaziada, os caras tá tudo pintando aqui, ó. A casa do caseiro. Porque, mano, não sei quem que pichou de madrugada. Eu não entendi muito bem. Mano, os caras tão no trampo, tá ligado? O Nan ali tá pintando. Tem outro ali pintando. Os caras tão ali lero-lero, pá. Tá ligado? Mano, pra ninguém ver. Mano, eu vou jogar ali dentro da minha mão. Chama, papai! Todos vocês, hein? É lá, eles vão junto. Peguei aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Chama. Mano, isso aqui é extremamente proibido, mano. Mas eu vou botar ali. Deixa eu ir dentro aqui. Sem dinheiro, mano. Mano, do céu. Isso aqui, meu Deus do céu. Eu quero... Mano, eu quero ver o pampeiro, tá ligado? Eu sei que isso aqui vai dar ruim. Eu quero ver o pampeiro. Rapaziada, é isso, mano. Montei o Nardili na casa do caseiro, mano. Mano, vamos deixar esquentar aqui. Vamos ver onde a rapaziada tá. O Botos tá ali. Aí, ó. Os caras tá pintando... Nossa, mas tá escorrido isso aqui, hein, viu? Quando eu pintei a cerca, não tava assim, não. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Mano, tá tudo escorrido quando eu fui... Não tava assim. Já tem que dar cinco mãos aqui, seis mãos que é dar, né? Você me ajudou lá embaixo, na cerca? Eu não lembro. Ajudei aquele pau, aquele... Ah. Não lembro, né? Fazer isso aqui. Dá vontade, dá vontade de fazer isso. Dá vontade, né? Quem mandou você fazer isso aqui? O Botos? Ah, o Botos delegou pra mim. Delegou? Mano, o meu... Eu nem era caseiro. Foi porque o Renato fez um... Lembra que eu coloquei o jet na piscina? Aí ele falou que eu tinha que pintar toda a parte ali. Mas, tipo assim, ainda foi uma culpa sua, né? É. Agora eu, que não tem nada a ver. Eu acordei com os pipoca e depois fui ver, tava tudo pichado. E a culpa do Renato, né? Que o Renato que não cuidou. Ah, mas ele ajudou ainda aqui um pouco. Mas tá bom. Entendi. Vai parte. Alguém tem que fazer, né? É, alguém tem que fazer. Tem que deixar a casa bonitinha, né? Não dorme aqui sozinho nessa casa, né? Hã? Não dorme sozinho nessa casa, né? Gente, perguntou? Ah, vou... Ficou uma roda com esses caras pintando. Às vezes é que eu tive que pintar. Será que a Denise me ajudou? Eu tô em casa, meu parceiro. Eu tô na minha casa. Mano, eu acabei meus afazeres. Dei ferro já pro cavalo. Mano, eu andei com o meu cavalo. Lá veio o meu cavalo. Lá veio o cavalo do boto, que é o rei do gado. Nossa. Espetacularmente espetacular. Queria que meus amigos caseiros estivessem aqui. Meu amigo Thiago Reis, o Teco, o Coronado. Tá ligado? Mas, mano, eu nem encontrei ele pelas fazendas. Pois é. Mano, tá tudo top. Tem uns tontos ali pintando. Tô escravando. Tá tudo déficit, tá ligado? Tipo... Mano, acho que tá sendo a melhor que o porado. Se ela não tá descendo muito aqui embaixo, deve estar tudo perdido aí. Ninguém tá vendo nada. Tchau, tchau. Toma! Viado! Eu tô com você! Eu tô com você! Fala baixo! Fala baixo! Eu tô armado! Desculpa! Tá fora do trabalho! Solta! Cê tava pintando? Cê tava pintando? Ah, tamo junto! É, né? Carceiro! Aí, tá ligado! Viado! Mano, deu um gelo na hora que cê veio! Eu puxei? Não, não puxou pra você! Não, não puxou pra você! Vai! Desce! Tira o Negri! Tira o Negri da mão! Falei que é o Nargile zero aqui! Deu o horário! Vai! Nargile zero aqui! Vai! Vai! Nargile zero aqui! Nargile zero! Nargile na casa do Caseiro não! Não, não, não! Nargile na casa do Caseiro não! O Caseiro deixou! Te dou dois minutos, mano! O rei do Caseiro deixou! O rei do Caseiro deixou! Ele deixou? Não! Você falou assim que é aqui dentro, mano! Pera essa porra aí! Vai tá trabalhando aí! Pinchando! Fazendo até as coisas que o povo fez! Agora você vai ficar com Nargile! Eu falei que Nargile zero! Não, não! Tá bom! Eu vou levar ela pra cima! Um minuto! Não! Posso levar ela pra cima? Não! É agora! Um minuto, Léo! Não! Não! É agora! Um minuto, Léo! O que foi que eu deixei? Falei do gato! Agora que aconselho, aconselho, voce! Agora ele veio jogar pra mim! Tira ele aí, Léo! Tira ele aí! Sem brincadeira! Isso tá errado! Mas toda vez que eu vou com Nargile não pode, já deu horário, velho! Vai! Isso! 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 Não é nada! Isso! Não é nada! Isso! Quebra essa porra! Vai! Vai! Quando ele joga ele, quebra essa porra aí! Vamos quebrar! O que é? Mano, olha aqui! Tem horário que é um horário, caralho! Que é capataz! É, mano! Ele é meu braço direito no bagulho! Tá ligado? Você quebrou? Quebrou! Quebrou! Vamos ligar as regras! Pô, louco, mano! Você quer fazer assim, mano? Não vai seguir as regras! Não vai seguir as regras não! Aqui é o caseiro! Pô, louco, velho! Posso ter posse de arma quieta? Pode! Que isso? A casa é tua! Que isso? Olha! Coloca aqui, olha! Isso que dá pra aproveitar aí! Vai, Renato! Manda! Rebeta com a sua arma, vai! Zero na arguilha! Rebeta! Não precisa ter feito isso! Zero na arguilha! Sai daí da frente! Nossa! Zero na arguilha! Tá bom já falado! Mas você não quer seguir as regras? Não deu uma pincelada ali, nada! Não ajudou! Ó, e eu vou dizer um negócio! Por ele descumprir as regras... Sabe a caixa de água lá atrás? Não! Não saiu caixa de água nenhuma! Você sabe da caixa de água lá? Não tem armação da caixa de água? Vai ser pintada de preta pelo Léo e pelo Luz PAD! E eu quero isso aqui! Justo! Justo! Armaçando! Justo! Justo! Isso é o rei do gado! De verdade! Tô com você, irmão! Tô! O Renato fumou comigo, velho! Ele vai me ajudar! Ele vai me ajudar! Ele vai me ajudar! Eu tenho a prova! Ó, Renato, eu tava com você! Eu tenho a prova! Eu tava com a ajuda um monte! E ainda eu falei! Eu falei, mano! Se te encher de narguir! Eu tava com o civil, pô! Eu tava com você! Então tá! O Renato pode não ajudar! Mas o Renato vai ficar fiscalizando lá! Mas eu tava com você mesmo! Mas você é fiscalizando! Eu fiscalizo! Pô! Amanhã! A armação me dá de preto! Caramba! Isso aqui é pra narguir à toa, velho! Não é à toa! Já deu horário! 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 Não, eu também! Não, mas eu falei! Mostra! Mostra o tempo! Cadê esse celular? Esse aqui é o meu! Eu falei que aqui é das 23h59... 5h24! Falta ainda 42 minutos! Mas aqui na casa do caseiro, da meia-noite às 11h59 da noite, fizeram narguir! Aqui não pode nada! Não pode! Lá em cima pode, pô! Depois das 6h! Então vamos montar o outro! Depois das 6h! Falta meia-hora! Eu acho que a gente passou um pouco do... A gente? Vocês me pintaram quebrou a narguirinha e nem precisava disso! Não! Não! Que vocês fizeram certo! É isso aí mesmo! É isso! Viva a faceta da McToney! Deixa pra ele barrer! Ei, Piau! Quer pintar mais o cara? Beleza? Ei, Piau! Mano! Vai juntar o narguirinha lá! Mas esse quebrou? Não, o narguirinha é tenso e tem que juntar! Mano, ele na roupa! Juntar o narguirinha! Olha, Renato! Pode se ele juntar o narguirinha e senão é um chumbo! Juntar o narguirinha! Se não é chumbo! Ele falou pra eu falar isso! Vou lá pegar as coisas! Juntos aí! Não vai pegar nada! Só tem coisa aqui embaixo! Hã? Eu vou pegar as coisas aqui! Cadê a vassoura? Não tem? E não pode mandar o James ou alguém! É você! Vassoura pra lá! Tem lá no quartinho nada! Vai lá dar bagunça! Ele fez o que deveria ser feito! Tem ordem! Aqui é... Rei do Gado, Capataz e Caseiro! Caseiro tem ou não tem autonomia aqui? Aqui é o Colombo! Aqui é o Colombo! Aqui é o Colombo! Aqui é o Colombo! Dois metros pra cá! Eu instaurei aqui! Dois metros! Eu tive que cumprir ordem! O Rei do Gado tava ali! De verdade! Eu tive que comprar... Não, velho! Não chama ele! Ele estava entrando na casa e tive que só cumprir ordem! Não, mano! Tive que... Não! Você não tava comigo! Eu já adorei isso aqui! Eu sei, velho! Mas eu sabia que ia dar merda! O Rei do Gado, na verdade... Ele tá uma lelé! Aquele zóio podre dele lá... Não sabe pra nada! Boto, né? É! Mas agora você vai ter que pintar... Não tá eu ou não? Sim! Eu tô fiscalizando! Vai atrás! Vamo! Ó, o quê? Vou ameaçar? Isso aí, Caseiro! Não tem as coisas! Não tem! Os caras pegam todas as coisas! É na mão! Não tem como fazer! As coisas estão lá em cima, macho, Léo! Eu vou passar uma água ali, ó! Você sujou tudo, mano! Não, mas é um monte de caixa de vidro, mano! Vou pegar lá em cima! Mano, não tem nada nessa casa, velho! Aí, ó! Como você quer cobrar? Assim? O bagulho dos outros! Pô, só tem que quebrar o bagulho, velho! Vamo, vamo, vamo! Isso aqui dá pra aproveitar, hein? É! Tá aqui comigo! Tá aqui comigo! Tá aqui comigo! Tá aqui comigo! Ó! 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 Dois metros pra cá, ó! Ó! Ó, Renan! Tomara que amanhã de manhã você acorde e fure o pé aqui na... Pra cá, Caseiro! Posso cortar uma arma aqui dentro da propriedade? Posso cortar uma arma aqui dentro da propriedade? Como mais se mancha é melhor pra fazer, né? Não sei porque ele tem! Caseiro! Se não fosse caseiro, ele ia estar aqui com uma vassoura! Não reclama, né, mano? Se eu fosse um pinhão, ele ia estar com a vassoura da mão, né? Tá claro! Poxa, foi o Léo que deve ter pichando isso aqui, velho! Certeza! Não fui eu! Foi ele mesmo! Outro time encontrou ele, pode ver! Não fui eu! Foi o Léo! Ó, ele tem umas escoras bem legal pra pintar lá em cima de banheiro! Não, amanhã ele vai pintar a caixa d'água! A armação da caixa d'água, eu quero tudo ela de pretinho, bonitinha! E a madeira em volta também? Também! Sempre foi ele que é contratinho, né? Aí, ó! Peguei aqui a vassoura! Amanhã não esquece da pintura, Léo! Tá bom! Ô, fala baixo pra ele aí! Eu tô falando com o cara ali, ó! Paz! Vamo ficar aí! Respeita aí que o cara é o mais brabo daqui! Ô, Paz! Segue, seu Lúcio! Esse prato! A gente vai casar mais! Meu Deus, vocês vão ficar em cima de onde eu tô barrendo! É que eles forem, né? Por que eu fizer um pulinho aqui, o prato ali? Não sei nada! Descompensa! Vocês vão ficar no prato ali! E adoro o tanto de caco que tem! A nossa casa arrumadinha que não tinha! Narguile! Quando você forrar do gado, Léo? Ele tá chegando no carro ali! Mas eu tô tirando no carro aqui! Tira com a mão o vidro! Quando você forrar do gado, Léo? Se um dia você forrer do gado! Ah, bom! Todo mundo pinta a parede aqui! E Narguile toda hora? Narguile toda hora! Tá liberado! Tá liberado Narguile! Tá todo mundo! Do meu mandato! Pena com uma Narguile vai pintar chapa! É isso aí! É isso aí! Vai virar? Não! Não é isso aí não! Vai virar uma festa! É! Mano, eu botei Narguile! Mano, o meu mandato vai ter... Vai ter festa todo dia! Eu adoro Narguile! Adoro fumar! Mas, mano, se o cara que é o chefe que falou, falou, tá falado! Tem nem que gostar a boca, entendeu? Mas o seu direito vai só até onde termina o direito do outro! É, mano! Mas não tem direito de nada? Não, não tem! Tem que ficar querendo pagar o avião! Parabéns da minha vez! Olha esse pé! Nossa! Nunca parece que nunca ganha um playboy! Nunca varreu a casa, tira! Tá horrível! Por isso que o quarto dele é um chiqueiro! É? É igual os seres do... Aí, ô! E aí? Cheguei lá! Cheguei lá! Onde estava aqui? Lá não! Em cima do boto! Por isso que ele estava com esse lado! Quer dar uma fazer massagem? Ah, tá! Nossa! Vai botar com respeito! Eu não acredito que ele estava falando isso para mim! Além dele pintar! Não! Eu agradeço que ele estava falando isso! Foi sem querer! Foi os pensamentos intrudidos na minha cabeça! Vamos! Vamos voltar a pintar! Espera aí! É! Vamos fazer uma serviço! Vamos! Vamos tomar um café? Bora! Partiu! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Ah! Só as risadinhas, ó! Tô de risadinha! Tô lá e pra trás! Não tô... Ali! É, rapaziada! Eu limpei o grosso com a vassoura! Mas pra ficar melhor ainda! Ninguém cortar o pé! Eu vou jogar uma água aqui! Vou lavar ali! E ainda vou lavar aqui em cima! Porque eles derrubaram aqui em cima também! Eu vou lavar toda essa área aqui! Bom, rapaziada! Começamos aqui então a lavação! Mano! Mano! O cara já deixou tudo sujo aqui, ó! Aí, ó! O meu pai passou e sujou de novo! Eu vou deixar ela assim levinho! Hã? Você vai passar? Pode passar! Não! Vou passar assim levinho! O que você vai dar? Eu vou levar o bote aqui e suja tudo! Entendi! Mano! Vamos lavar aqui a parte de baixo! Boa, pai! Boa, pai! Isso! Boa, pai! Vai, 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 vai! Ai, moleque! Vamos embora! Mano! Vamos dar um talento aqui! Então é isso, rapaziada! Lavei tudo aqui a área! Mano, ficou limpinho! Chama, papai! E, mano, eu paguei o preço por gravar essa trollagem pra vocês! Então, mano, deixa muito like, tá ligado? Muito like de verdade! Até porque agora eu fui banido e eu tenho que pintar ali onde fica a caixa d'água, tá ligado? É essa daí que você tá vendo! Mano, o rei do gado me puniu e agora eu vou ter que fazer isso aí, véi! Ai, mano! Olha, essa trollagem saiu cara pra mim, hein? Então a única coisa que eu peço pra vocês é deixar o likezão! Porque, mano, tiramos o Renan e o rei do gado do sério! E o Renato vai me pagar, mano! Porque o desgramado me pintou e ele fumou na argila igualzinho eu! Mano, desgramado! Juro! Que? Mano, eu tô falando! Você que não acreditou em mim! É, o Renato tava lá dentro comigo, fi! É verdade? Depois você vê no vídeo! Depois você vai ver lá! Mano, o Renato me paga! É isso! Valeu, falei! Fui!